Oi, eu sou a Jerusa, estou com vocês, nós já vamos iniciar uma receita e essa é simples demais, mas muito gostosa. Então já vamos começando, aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo sem fermento, quatro colheres de sopa de maionese, vou colocar aqui dentro. Agora vamos misturar assim, e aqui eu já vou começar a misturar com as mãos mesmo, não dá mais para misturar com a espátula, assim fica mais fácil. É uma receita em pastel de forno, bem simples de fazer. Você não usa quase nada e fica uma delícia essa massa, para você rechear com o que você quiser. Agora aqui eu vou dar o ponto com água. Vou colocar uma pitadinha de sal, mas você observa aí, porque dependendo da maionese, tem maionese que é bem salgadinha, bem chegada no sal. A minha não era, a minha tinha pouco sal. Então você observa, antes de você colocar o sal, dá uma experimentadinha. Se for necessário colocar o sal, você coloca. Caso não seja, você não coloque o sal. Agora eu vou colocar um pouquinho de água para a gente dar o ponto nessa massa. Vou colocar de pouquinho assim, ó. Para essa massa ficar assim, ó. Eu usei 40 ml de água. Agora eu vou colocar essa massa aqui na bancada, que eu preciso trabalhar um pouquinho com ela, para ela ficar lisinha. Pronto, eu coloquei aqui um pouquinho de farinha de trigo. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dar uma... E com uma sorradinha nessa massa, para ela ficar bem lisinha. Fazendo assim. Vai misturar bem os ingredientes, para ficar bem misturadinho também. Vai deixar a massa bem levinha para a gente fazer os nossos salgados. Pronto, assim, ó. Tem que misturar bem, deixar a massa bem lisinha assim. Agora eu vou deixar essa massa aqui, descansando por 10 minutos. Vou jogar um pouquinho de farinha de trigo aqui. 10 minutinhos ela vai ficar aqui descansando. Daqui a pouco eu já volto com vocês. Pronto, assim, ó. Pronto, já se passaram os 10 minutos. E a massa ficou bem levinha, gente. Olha para isso. Bem levinha mesmo. Agora eu vou... Eu vou... Eu vou dividir essa massa agora em bolinhas. Eu estou fazendo as bolinhas assim. E as bolinhas... Eu estou pesando 40 gramas cada uma. Agora, se você não tiver balança, você pode fazer do tamanho que você quiser. Aqui eu já cortei, coloquei na balança. E a gente vai fazer a bolinha assim, ó. Estou fazendo toda a massa para o centro. Dá para ver bem. Então... Assim, ó. Aí você boleia ela. Pode ser na mão, pode ser aqui. Na bancada. Então, fica assim. Vou fazer todas as bolinhas. Desse jeito aqui e já volto com vocês. Pronto aqui. Agora já vou... Já fiz todas as bolinhas. E agora já estou abrindo aqui. Já fiz alguns ali. Nós vamos abrir aqui com o rolo. Pronto. Abrir assim. Aqui eu tenho o recheio. De mussarela picada com orégano. Mas o recheio é opcional. Você pode rechear com o que você quiser. Pronto. A gente vem fechando assim. Uma massa excelente. Levinha. Muito fácil de usar. Vou deixar uma fechadinha nele assim. Como é de queijo. Tem que ficar bem fechadinho. Para não vazar o queijo. Queijo é meio complicado para você usar ele. Porque... Até furinho. Ele estoura. Pronto. Fica assim. Esse agora eu vou rechear. Aqui eu tenho o frango. Desfiado, temperado. Bem temperadinho. E agora eu vou rechear também isso aqui com frango. Um pouco de mussarela assim. É opção também. Pronto. Ele ficou assim. Olha só que lindo. Já estão prontinhos. Olha que lindos que ficaram os pastéis. São fáceis de fazer. E você pode fazer a quantidade que você quiser. A receita é pequena. Mas se você quiser fazer em mais quantidade. Você dobra a receita. Vai fazendo assim. Então agora aqui eu tenho uma gema. E tenho uma colher de sobremesa de leite. Fazer assim todos os pastéis. Essa massa é tão gostosa. Vocês não calculam. Já estou finalizando aqui. E o forno já está pré-aquecido a 180 graus. Pronto. Já passei em todos. Agora eu vou levar esses pastéis para assar. E daqui a pouquinho já estou com vocês com o resultado. Já estão prontinhos aqui. Os pastéis. Olha só como ficaram. Assam rápido. Não, Tânia? Muito lindos. Quantos minutos são, Tânia? 20. 20 minutos. Eles ficaram prontinhos assim. Vamos acompanhar. Porque é uma massa que assa rápido. Eu vou pegar aqui. Vou mostrar para vocês. Como que ficou lindo isso aqui. Ele fica um pouquinho crocante assim. Mas depois que ele esfria. Ele fica bem maciozinho. Pronto. Eu coloquei nessa bandeja. E agora é só. Aqui é o frango com queijo. Delícia, né, Antônio? Delícia. Pronto. Eu leio o recheio. Você pode rechear com o que você quiser. O que nós estávamos passando, na verdade, é a massa. Para você fazer. Oxe, que delícia. Não estou no pedacinho. Ei, o pedaço é o maior. Vou dar esse pequeno. Delicioso, né? Muito bom. Gente, que delícia. Massa bem simplesinha. Não vai quase nada. Acho que é essa delícia. Então é isso. Olha só. Massa ficou fininha. Massa rápido. Você pode fazer a quantidade que você quiser. Todos os ingredientes que eu usei nessa receita estão na descrição do vídeo. Para encontrar a descrição do vídeo, que tem pessoas que ficam procurando, perguntando onde é. Abaixo do vídeo tem três pontinhos, uma palavra a mais. Você clica ali. Você vai para a descrição do vídeo e para as playlists. Várias playlists com várias receitas ali também. Então é isso. Se você gostou, curta, comente, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de acionar o sininho das notificações, que é muito importante. Para você não perder nenhum vídeo que eu posto todos os dias. Eu vou mandar tchau. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.